Polícia, o safado me deu um enquadro e fumou do meu beck Se tu é branco, tu não rouba banco, tu sobe o morro, mas vai sem dureque Eu vejo esse nego fazendo dinheiro na esquina, isso vem de muito mais que o pó Calma pra ele, fala que é rima, orgulho mesmo é honrar minha avó Progresso pra nossa vida, pro pivete nunca vender droga A cada dia um corte novo, a cada semana uma sogra Orochimaru me cobra de coisas que eu nunca fiz Nego, eu vim do passado, é que na série eu odiava o Cris Só que o Greg não tava do lado, esse mundo vai ter uma raiz Quando o beck ele ser plantado, eu não quero mais fechar com o safado Faz o L que hoje tá liberado, forte abraço dos favelado Olha que eu nem sou desse estado, só que eu também não passo maquiagem Hoje o palhaço nem tá maquiado, fala pra mim qual que é o seu plano Hoje meus manos são a professora, antigamente trampava na boca Era o plantão ou tal operadora, minha mãe sempre vai ser professora Ha, 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 minha mãe sempre vai ser professora Em brigada e saci, qualquer chute é uma voadora É os cupicha, é os guri, pode pegar frio, pega açaí É, só que eu não pego dinheiro e minto, pau no cu do nego de Tá ligado dessas maneiras que nós faz, que eu sou talento raro Como eu sou a voz do povão, faz barulho aí quem odeia o Bolsonaro Arelo Arruji 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 Obrigado.